Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Entrou, Broke, vamos lá. Aqui vai ser depositou abril, mané. A caixa está custando quanto? É, 290. Bora. Com o CALVO dá 30% de bônus. Por isso que a gente não precisa depositar a grana cheia. Qualquer faca que vier, o Broke vai ficar feliz. Eu tenho certeza disso. Mas é óbvio, a gente torce para vir a melhor possível. Butterfly, 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 Pé. Ai, meu Deus. Uh! Tá lá, velho. O God, a gente depositou para ele quanto? 290? 290 virou uma Cucre Case Harded de 567 dólares. Praticamente duas vezes o valor depositado. Parabéns, Brokezada! Me... Não precisava disso. Teste gol.net, cupom CALVO. Depositamos aí 290 dólar para o inscrito que ele ganhou essa caixa aí. Caríssima. E ele saiu de Cucre Case Harded, irmão. Eu tô meio assim, desanimado, entre aspas, porque eu tô muito cansado, guys. Mas eu tô feliz pra caralho de ter dado certo. Parabéns, irmão. Agora é só esperar chegar ela aqui. Eu acho que já chegou ou não? Chegou. Veio bem desgastada. Aceitar a troca. Vale 2.722. Praticamente 600 dólares, né? 2.722. 2.722 reais em dólar. 524. É, deu até... A gente meio que pagou mais caro. Justamente por isso que eu não gosto de pegar a Cucre. Porque como ela é nova, o preço ainda é muito instável. Mas de qualquer forma, 290 virou 524. Mas ainda tem uma parada pra nós ver, né? Ó, ela tem seu charme, velho. O Crisada até que tem um charminho aqui de azul. Ela não tá completamente azul, mas o playside dela tem seu charme. É, legal, legal. Bom, guys, como esse vídeo ficou extremamente curto e a gente fez um profit muito foda pro inscrito, eu vou indo nessa já. Mas, editor, mete aí um compilado dos últimos profits dos últimos vídeos aí pra agregar. Então acompanha aí os últimos profits épicos de Saulinho na conta de inscrito. Uma faquinha legal. 217. Já deve vir legal pra caramba. 5 dólares. 1.54. E aqui, guys, é fé. Mano, aqui é torcer pra pagar essa Bowie. Tipo, se quiser pagar no último tiro a Bowie, legal. Mas torcer pra pagar a Bowie, se eu puder pedir que pague ela rápido. Porque aí dá pra tentar ainda a K-Case Harden de depois. Ah, então toma! É só pedir com carinho, Sérgio Cigonetti. Então toma, a Bowie já tá na conta. 150 já virou 217 e ainda tem 170. Veio rapidinho. A visão, a gente vai sortear mês que vem. Uma Alpe Dragon Lore e 10 Facas Lore. Já tem a Baioneta, já tem a Butterfly e já tem a Carambique. Só que faltam 7. E tem que ter a M9 Lore. Então a gente vai em busca de uma M9 Lore agora. Pra gente sortear aí no mês que vem. 1.308 dólares. Quero ganhar ela com 30 dólares. Ah, precisa beitar. Duas vezes seguidas. Paga, pelo amor de Deus, paga. Pagou. Aqui pagou. Ah, o que é isso, pô? Ah, não, tá de sacanagem. Já foi 5 beitadas. Obrigado, meu Deus. 0.55. Eu ia skippar 20 red. Mas vai que paga também no skip red. Então vamos na moral. 99.45% de dar merda. Mas a gente sabe que tem aqui o 0.55% de dar bom. Pode comemorar, meu lindo. Seu sonho foi realizado. Eu quero ganhar ela com 6,50. A Tonilda aqui é fé. Empurra no ratão. Mano, chance a gente tem bastante. O negócio é, eu quero que pague rápido essa survival. Na verdade, eu quero só que pague. Pode ser na última tentativa. Pagando tá valendo. Ah, no próximo tirinho, entraremos no saldo real. Saldo real. Troca a faca, Saulinho. Ah, essa survival fade é legal. Eu trocaria por outra faca. Mas ela é legal. Ratão, você tá com sorte hoje, ratão? É, ratão. Chegamos na metade dos tiros, mano. 0.88. Cada tentativa 99% de chance de perder. Então, toma, ratão. Toma. Vocês ficaram a survival fade. Vai ter que ser uma taloncrensonweb, ratão. 473 dólares. Sgol.net, cupom calvô. 6.66. 6.1.5. Pera. 6.66. Porque o padrão aqui tava 2.22. Aí seria 4.44. 6.66. Tá amarrado? Ah, não. Não seja por isso. 7.77, então. Agora ficou bom? Agora melhorou, né? Pé em Deus, DJ. Saulo, mete um 9.99 que paga. Quero ver se é true. 9.99. Ah, ah. Olha lá. 300 dólares já ganhamos. Depositamos 150 aqui na conta do canal Navarro. Porra, ainda estamos com 123,96. Ganhamos uma flip autotrônica pra ele. Por que que eu aceitei de fazer isso, galera? Nossa, se pagar, eu acho que eu vou ficar maluco. Paga, por favor. Paga. Nunca pedi nada, Sgol.net. Paga. Paga. Por favor. Porra, na minha conta, miudol, eu vou no modo rápido. Aqui eu tô em choque. Que foda, porque na minha conta a grana é minha. Filho da puta. Caralho, eu tô em choque pra caralho. Alô, tem que querer, não pode ter medo. Porra, como que não tem medo, velho? Como que não tem medo? Filho da puta. Ah, eu amo caralho, porra. E cccgol.net. Meu Deus. É o maior profit na conta de um inscrito na história do canal. Aqui fizemos história. Tchau. 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 Tchau.